Pá da, pá da da, pá da da, pá da da, pá da da Fala galera, aqui é o Zé Neto da Rádio Unifev FM de Voto Poranga E aqui já tá rolando o Paulo Renato, a teia Som bom demais, já é sucesso! Grande abraço a todos vocês! Novidade na programação da Rádio Clube FM aqui de Voto Poranga Paulo Renato, participação de Mery, a teia Alô galera, aqui na Cidade do Eterno e só as melhores, só as balas Paulo Renato, a teia Música, essa música é maravilhosa e hoje é lançamento em todas as rádios do Brasil Lançamento e oi, Blitz, né? Nessa sexta-feira, Blitz também Essa música linda, maravilhosa aqui que é o som de Paulo Renato, a teia E toca aqui na clube, hein? A Rádio Decos Morama, levando só sucesso São as melhores músicas Vamos trazer mais sucesso pra você que está aí na sintonia Curtindo a Rádio Evidência FM Vamos trazer a música bonita aqui, sucesso A teia com Paulo Renato e Mari Minare É sucesso aqui na Evidência FM Olha a música A teia é com Paulo Renato e Mari Minare Ao sucesso aqui na Evidência FM Aqui na Rádio Alvorada de Cardoso Você curte o som de Paulo Renato A teia Alvorada, uma nova vida no ar Você é o longo caminho que falta Tema Aqui na em Palsam A CIDADE NO BRASIL